Como acelerar o metabolismo Controlar o estresse O hormônio cortisol é liberado em resposta ao estresse e à ansiedade. Sua ação faz com que haja redução do gasto calórico e aumento do estoque de gordura. Dessa forma, o organismo entende que está sujeito a uma situação de perigo, deixando a digestão em segundo plano. Praticar exercícios regularmente As atividades físicas estão diretamente ligadas ao aumento de taxa metabólica. Tanto os exercícios quanto os aeróbicos fazem com que o corpo queime mais calorias, inclusive nos períodos de descanso. Isso porque o corpo gasta energia para reparar os danos que os músculos sofrem durante a atividade física. Consumir termogênicos Pimenta, café, gengibre, canela e suplementos termogênicos realmente têm a capacidade de elevar nosso gasto energético em repouso. E nos alimentos que fazem isso ainda há outros benefícios. A ação adrenergética da pimenta, além de favorecer a queima calórica, reduz o apetite. Já o gengibre e a canela possuem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a dar disposição, a recuperação muscular e aceleram o metabolismo. E o café tem substâncias antioxidantes. Beber água A água tem papel fundamental nos processos fisiológicos e bioquímicos do corpo. Portanto, quando o seu consumo é feito na quantidade adequada, o organismo funciona melhor também. Um estudo afirma que ao ingerir 500 ml de água de uma só vez, o metabolismo trabalha de forma mais acelerada, aumentando o gasto energético em 24% ao longo dos próximos 60 minutos. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações. E como nós já sabemos. Música 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 Música